Galera, vídeo novo se iniciando, Toguro na área, tamo aí com o foguete, tamo aqui com o robozão, se você não sabe o que é foguete, se vocês viram no vídeo anterior, Toguro toda hora o foguete, olha o robozão seguinte, esse é um foguete, o que seria um foguete? Uma moto mais robusta, uma moto mais speed, uma moto mais quebrada, lembrando que a Trunf, eu não manjo falar isso, eu falo robozão, então se você não manjo falar Trunf, Trunf, Tiger, Tiger, fala robozão, porque é robozão, ela é mais robusta, ela é maior, ela é, tem esse painel grande aqui, essa frente parecendo um mosquito, e essa é um filhotinho de robozão, robozão maior é uma 1200, F800 é uma, F800 ainda é robozinho, filha do robozão, então é isso, tamo aqui com as minhas duas motos, as duas motos são minhas, as duas motos tão no meu nome, tamo junto, tá zerada, tá com IPVA 2020 pago, Toguro, pra que você tá fazendo isso, Toguro, falando que tá pago agora, mano, porque é a motivação, fala, se eu posso, você também pode, essa é a ideia do canal, essa é a ideia da motivação que eu sempre falo pra vocês, lembrando que quebrada venceu, tamo aqui na tapioca da Dinda, tô me despedindo da minha dieta, ninguém, ah, vou começar a dieta amanhã, amanhã literalmente, eu começo minha dieta, porque eu tô no projeto carnaval no shape, tiozão, e eu não quero decepcioná-lo nem tanto, nem eles, e nem vocês, quero saber se o vesgo vai botar o shape, pai, se ele não botar o shape, show, vesgo, a Jéssica também tem 90 dias pra mudar de vida, 90 dias pra mudar a vida dela, se não mudar, show, velho, show, show, Jéssica, e é isso, tapioca da Dinda, tamo aqui com a nó da Dinda, tá bem, Dinda? Mais uma unidade aí, Vila Matilde, é isso? Tem uma em Hermelino, tem outra em Vila Matilde, e você tá em atendimento, então depois eu venho, perdizes, tá com o DNA dele, tá bem, pai? E aí, não teve clipe hoje não? Hoje não teve, mano, deu ruim lá, os caras, os caras, as minhas grandes, eu tive, ficamos lá o maior tempo, você gravou? O clipe? Não, ainda vim das casas? Não, eu gravei meu celular, tava com pouca bateria, mano. Porra, toda vez a mesma desculpa, cara. Não, mas eu gravei as outras, as outras todas eu gravei, só não gravei. Não, sempre que eu falo com você, você tá com, eu vou trazer a solução uma vez, e eu não quero nunca mais você com reclamando de celular, firmeza? Firmeza. Eu vou te dar uma carregando, você tem a porra do carregador? Eu tenho, mas só que tava carregando, não foi mesmo lá? Foi pergunta pra ele, pai. É que se você, ó, ó, saí com 80%, olha aqui quanto que tá, ó, 42%, você vai ver na hora de nós ir embora, ó, 42%. Que celular é esse? 6S. Mas vamos arrumar outro pra você, relaxa. Fechou? Fechou. Você acredita em mim? Lógico, senhor. Estamos aqui com o intruso, né? Intruso da casa maromba. Estamos aí, portando o bison, você não pode mais falar nos vídeos, né? É nóis. Falou. A galera tá fora mesmo, velho. Então você não fala que você não... Pronto, é isso, é isso, é isso. É isso, moleque, chegando no Uber Eats. Uber Eats é de bike, pai? É, pô. Fica shapeado, né? Engordando um, cara, já vai pedalando já. Tá ligado. É isso aí, pai, tamo junto. É Uber Eats, não? O que que é isso aí? É food. Aí você só faz na quebrada, se manda lá pra teu pé, você vai de bike? Caraca, esse moleque tá no foco. Fideliza, tamo junto, tem robozão, tem foguete, tem like. Então é isso, galera. Minha última refeição lixosa da noite ainda. Tem uma hora e pouquinho pra comer besteira. Tamo aí na tapioca da Dinda. Tamo aí. Ó, tô, goro. Tá bem, pai? Perguntei pra senhora Dinda ali a receita, ela não fala, mano. Não adianta. Não adianta? O segredo ela não conta nem pra mim, cara. Caralho, terceira unidade aí, já? Terceira unidade e abrindo mais unidades ainda. Você consegue dar pros cinco primeiros que chegar... Oi, Toguro, você dá uma tapioca? Combinado, pra já. Qualquer tapioca da Dinda? Tem três estereços aí? Dada e desafio aceito. Estereço de perdiz, rua Mundo Novo, 389. Na realidade, jogou no Google Maps? Jogou no Google, coloca tapioca da Dinda, já é. Cinco pessoas, fechou? Fechou. Você joga no grupo da... Oi, Toguro, quero uma de graça. Galera, mostra esse vídeo aqui, ó, que o Dono tá apoiando. A Dinda também, ela nem sabe, mas já apoiou, né? A Dinda apoia tudo. Então é isso, galera. Se você ainda não comeu, experimenta. Vamos junto. Dá um rolezinho de Passatão agora à noite, galera. Passatão tá como? Saiu em alta, mano. Caralho. Toguro tá de Passat, mano. Qual a chance, mano? Já mandei pro mecânico. Ó, viu? A chance, as bonitas. Obrigado, pai. E tartaruga, quantos cupons oportunidade saiu? 43. Galera, você tem uma oportunidade só, é esse mês. Vamos selecionar um cupom oportunidade, serão 30 dias pra validar isso. Se você ganhar, vai passar uma semana na Casa Marão, bom dia, sei lá, quantos dias você quiser. Grátis, passagem, comida, pré-treino, rolê. E oportunidade. Qualquer compra, usando o cupom oportunidade, tudo minúsculo, vai estar participando do sorteio. Vai ser uma semana, uma semana, tudo pago, tudo pago. Vai dormir na Casa Maromba hoje? Dormir, eu? É, por que você vai dormir aí? Ah, tem que trabalhar, né, mano? Você acorda que horas da manhã? Eu acordo 7, 8 horas da manhã aí. Você tem um conselho pra dar pra alguém? O Vesgo, né, né, Vesgo? A gente quer vencer, mas ninguém tá na pegada, né? Mas o Vesgo, ele tá trabalhando pra caralho agora. É que ninguém vê, pessoal. É porque ninguém vê, né? Ninguém vê, mas ele tá trabalhando pra caralho. Ó, os caras me ligam nessa hora. Vamos divulgar o ato dele. Atende aí, atende aí. Atende aí, daquele jeito que você atende. É o boy que atende, chama de vídeo. Que ninguém conhece ele. Fala aí, irmão. Tá ligando aí por quê, irmão? Fala aí, parceiro. Fala aí. Qual que é a brisa? Fala, mano. Fala, mano. Fala, mano, o quê? Você tá no vídeo aqui, parceiro? Presta atenção. Só o teu topo, mano. Fala lá, velho. Os caras conheciam, pai. Vocês são o quê? Namorados? Não, velho. Ó, mano. Eu sou o fã, parceiro. Olha esse sorriso, velho. Isso aqui não há preço que pague, pai. Tamo junto, pai. Tamo junto, velho. É de Minas, né, pai? Esse sotaque aí. Eu sou demais. Eu sou demais, mano. Tamo junto, pai. É nóis. Satisfação total estar com vocês aí. Aí, parceiro. Não liga mais, não. Ele não liga mais, não, hein? É nóis. Isso aí, sinto. E aí, Fela? Você pega a visão. Pega a visão. Passa a pinha. Vamos ver se pega? Será? O golzinho pega, mano. Mais respeito. Mais respeito. Olha. Cheiro de velho. Cheiro de velho. Cheiro de velho. Vai, você consegue, negão. Tá mal vivo, hein? Bora. Vamos. Dá um toquinho. Vamos, pai. Não, filho. Faz isso não. Cuidado com a cor. Você que entende coisa velha. Tá meio ruim meu carro, hein, pai. Você que entende de velha. Aí eu gosto. Velha comigo, né? Então arruma o passatão aí. Bota pra ligar na hora. Tá, porra. Pai. Meu primo não quer te ver nem pintado de ouro, velho. Quem? Meu primo, filho da Simone. O que você tem que andar fazendo com ela, hein? Não, não, porra. Sério? Sério? O bolo tá chegando aí. Eu mandei comprar um bolo de rolo, hein? Tá chegando. Bolo de quê? O bolo não quer funcionar, pai. Vai trazer vinho pra amanhã, hein, pai? Vinho com bolo de rolo, pai. Mas você tem que pedir permissão pros inscritos aí. Pede permissão, pai. Pede permissão pro Lucas também. Pede devagar. Bolo de rolo. Pede permissão aí, né, pai? E aí, galera? Deixa o hashtag aqui embaixo. Muralha, bolo de rolo, vinho com Simone. E, Luca, libera aí, pai. Olha lá, Lala, ó. E aí, Simone? Vem cá, Simone. Será que ela vai aceitar o meu vinho aqui no bolo de rolo? Eu tô em sete estados, mas esse bolo tá. Deu ruim, hein? Deu ruim. Deu lixo, hein, velho? Pô, lazarenha. Tava pegando, pai? Tava pegando. Os caras deixaram pegando só pra você comprar, filho. Dá um toquinho no acelerador. Dá um toque, né? É, se é gasolina ou álcool mesmo. Tempo frio. Vai, neguinho. Vai. Vai. Tô ficando puto, hein, pai? Aqui é o cara e esse motor, tá bom. Não vou pagar essa porra. Tem afogador? Não. Ah, eu comprei o carro, nem sei o ano, velho. Olha o motor daí, vamos ver o motor. O freio de moto tá puxado? É, isso aqui é foda. Foda não, vem alguns carvalos nele. Vou botar, vou botar uns carvalos. Abre aí? Não, tudo não. Caralho, eu senti agora a minha mãe pesando lá do céu, velho. Ela pesou quando eu trouxe o gol, velho. Pra que você não comprou mais um carro, Thiago? Pra quê? Que besteirinha isso, né? Esse carro tem... Pode entender, não? Se eu soubesse... Se eu soubesse que o cavalaria vai vir aqui, velho. Até a porra do alarmista tá lá dando eu acho. Agora o Thiago é, Fera, é mecânico bom. De manjo, é? É. Quem sabe, pai? A cavalaria tá boa, se elas lá... Dá pra ver o ano aí, pai? Acho que tá no documento aí. Só puxar a placa. Paca preta, pai. Você viu um joão? Eu nunca tenho dúvida não, caralho. Ó. E a garrafa, rapaziada, foi lá no seu canal falar pra cortar esse cabelo aí? A galera tá aí direto. Agora tá indo mais a... Que eu tô querendo ver. Ah, é? Simone! Já tá, né? Deixa eu ver se a minha prima tá dormindo, velho. Tá tarde, ó. Minha prima foi dormir. Quer dizer que quem edita os vídeos do Léris é você? Algum, né? Ah, e ele fica falando que é o foda na edição, que eu não edito meus vídeos. Não, é de todos. Todos, né? Ah, bom salão. Ah, ah, ah. Chega aí, pai, pra rezar pro carro pegar. Ah? Rezar pro carro pegar. Sete e sete, mano. Sete e sete, pai. Pô, rapaz, vai pegar. Galera, eu vou reformar, mano. Eu entrei com um contato com a rapaziada, que eles queriam fazer o estofado do... Ô, os caras queriam fazer o estofado do Camaro vermelho. Fica top? Com ele rosa, não. Não, fazer ele... Com ele preto, sim. Fica top, né? Com o carro preto, sim. Ah, não vou mexer no estofado dele, não. Vou mexer no estofado, ó. Nesse aqui. Eu vou... Eu vou postar nesse vídeo aqui no Instagram da galera e falar, galera... Você viu a ideia do cofre, pai? Cofre bege. Begezinho aqui, ó. Os caras fazem um esquema que esconde toda essa fiação. É, ó. O teu gulho tá precisando do mecânico aqui agora. Tem a mãe, ó. É o Passat, né? Passat, faz sete e sete. O Passat dele não tá... Sete e sete. Não tá pegando, não. Tava pegando, mas não tá. Tem a irmã, é? Os caras fazem um esquema aqui que deixa o motor limpa todos os fios, assim, ó. Fica só o motor. Tá aberto. Eu não sei se esse estofado original, vou perguntar pro dono amanhã. Pode, você paga a perda, tem que ser o motor limpa. Vira o motor aí, pai. Eu vou o mecânico, por favor. Segura aí que a moto tá ali no trás. Mecânico, por favor. É, é, é. Só encosta na... Só encosta na partilha, só encosta na partilha. Vamos ver se vem correndo. Desliga, desengata, né? Desengata aí. Desliga, é, desliga. Desliga? Dá partilha. Só a partilha. Deu? Deu? Não, não, pode dar partilha, normal, como se fosse pra ele pegar. Parou. Olha, ele não vem corrente. Esse carro tem alguma corta corrente, não? Tem. Então, viu, mexe uma corta corrente aí. Tem um pouco de um alarme pra tirar essa manhã. É. Tem um alarme que tá roubando a... Tá segurando. Imagina. Sugando. Sugado. Mexeu nele, Tiago? Espera aí. Não, mexe. Vai. Desliga isso. Parou. Espera aí. Mexe nele de novo. Espera aí. Mexe. Dá partilha. Parou. Tem um pedaço de fio aí? Tem um pedaço de fio aí? Pedaço de fio? Calma aí, caralho. Tá bom. Dá partilha. Não vem corrente, Tiago. Pode ter um alarme aqui, peraí. Vai. Essa arma deve estar com algum BO, né? Espera aí. Eles roubam a corrente de... Isso não. Isso não. Isso é besteirinha, cara. Tem um pedacinho de fio aí ou não? Tem um pedaço de fio aí. Tá bom, mano. Tem não? Hã? Parece que é um alarme, galera. É só que é um alarme, Sérgio? É só que é um alarme, Sérgio. É só girar, cara. Pode dar partida? Espera aí. Dá partida, mano. Dá sim. Pode dar partida. Desengata. Desengata. Vou pegar a taruga. Desengata, pai. Tá querendo pegar, não tá? Vai, dá partida. Espera aí. Vai. Não tem nada, meu irmão. Acho que é um alarme, né? Essa porra. Ó, aqui é o seguinte, cara. Ele tem um esquema de indução, né? O bom é você pegar uma canetinha de polaridade. Isso, né? Chegando positivo ou negativo. Isso aí tá tendo pulso. Entendeu? Se não tiver pulso, ele não manda corrente. Ele não gera corrente. Ele não gera centeno. Então, galera, o Passat não funcionou. Deu problema no Passat. Eu vou ver a autoelétrica aí. Vou ver pelo turno o que acontece. Esse é o alarme. É uma felizão, mano. Caraca, às vezes vai desengar o meu. Eu vou ver o que eu faço, né? Olha a montinha que os caras estão dando volta. Galera, estamos com a parceria com as motomotores elétricas, né, velho? Colando no fluxo, ninguém tem o del nada, mano. Mas, cara, a polícia não tem de nada também. Então, não precisa de cap, ó. Olha o jets. Deixa eu botar o flash aqui. Não, grau não dá, mas dá pra tumultuar, mano. Vamos colando no fluxo ali. Motinho elétrico aí, pai. Bugano de moto elétrica, pai. Dá um rolê aí pra você ver. Será que você manda? Qual a chance, pai? Já não dá. Esse aqui é o moleque do grau da quebrada, ó. Só acelera, velho. Já tá ligado, né, já? Aí. Cadê o motor? Vai, mano. Chama, pai. Olha os menores, ó. Esse aqui é o menor do grau, pai. Ele dá uns graus. Tá de moto aí, pai? Dá um grau pra... Vamos andar de quadriciclo ali, ó. Dá um grau pra molecada ver como é que dá um grau. Caralho, costumou. Dá pra colar no fluxo, velho. Parece que essa dá pra pôr um somzinho também nela, mano. Faixa. Não, eu vou pôr o meu som, mano. Próximo vídeo, galera. Qual o fluxo aí? Heliópolis? Não, onde que é? Eu tô por fora, mano. Helipa, a 17. Faixa. Olha aí da porra, viado. Olha os caras, pai. Favela... Quebrada venceu mesmo, viado. O maluco lançou logo um quadriciclo no rolê, pai. Quebrada venceu mesmo, hein, cara? Olha. Quebrada venceu, pai. Olha lá os adesivos, cara. Meio do fluxo mesmo, mano. Tem mais aí? A outra pega lá depois. Os caras aí, ó. Tá ficando muito. Badeciclo, pai. Quebrada venceu mesmo, hein, cara? Aí sim, pai. É o menor do grau, o menor do grau. Cadê o menor? Aí, ó. Olha o grau, ó. De pop. Caraca. E aí, menor, tá bem? Toca aí. Só de boa? Tamo junto, hein? Aí sim, mano. E as motinhas elétricas, curtiu? Curtiu, cara. Ela tá colando o fluxo com ela. Fluxzão, acabou. Mas aí, galera. Pode anotar que nós é colado de motoca elétrica no fluxo. Deixa o WhatsApp da galera aí, o Instagram da galera dessas motinhas aí, se você quiser só comprar. Fala elétrica. Chama o WhatsApp, fala. Eu vi no vídeo do Toguro. E aí, ele falou que vai tumultuar tudo. Mano, acabei de colar no fluxo, só quem colocou com nós. E aí, pai? Tá sumidão do bagulho, pai. O JP tá com nós aí, ó. Olha o foguete, pai. Olha o foguete, tá lá. Tá lá, pai. Caralho. Solta o foguetão danado, rapaz. Só acelerar, pai? Deixa eu tirar aqui, ó. Você manja andar de moto, pai? Lógico. Mas aqui não tem marcha não, né? Não, só acelera. Cala lá. E aí? Xiii. Chama, pai. Dá um rolê na quebrada aí, pra rapaziada conhecer, ó lá. Botinha elétrica pesada, mano. Nós vai colocar no fluxo, mano. Ô, mano, que deu carona, cara. Pegou carona? Acabou a bateria no meio do rolê. Pegou carona aí, pai? Você põe o seu trampo aí, ele deu carona pra nós de enxame. Falei pro Vesgo carregar, pai. Eu que carreguei, alguém tirou a noite. Não. O Vesgo não. Para com isso. Não, o Vesgo não tem nada a ver com isso. Pega os colantes pro cara lá, que ele salvou nós. Pedir pro Vesgo carregar, pai. Só um pouquinho no Vesgo. Tá nós descendo, o GP subindo com a outra. Você viu lá, pai? GP aí? GP, eu vi. Colona quebrada, pai. Moleque estourado. Moleque, comandante. Chegou, pediu, empurrou na carona aqui, ó. Já bota pra carregar, que eu vou fazer um conteúdo top, mano. Vou brotar no fluxozão mesmo. E aí, pai? Eu não tirei porra da tomada, não. Nem vi essa merda. Vamos no giro. Bora? É que essa porra aí acabou a bateria, essa porra. Será que vai, pai? Nessa aqui? Hã? Essa daqui não. Essa daqui não. Aquela ali vai. Essa. Essa aqui tem o ferro. Ô Vesgo, abre ali pro guardar ali. Conheceu a casa Maromba, pai? Conheci a casa Maromba. Curtiu? Você é louco, curti demais aí. Pessoal, uma humildade. E o DN vai produzir com ele? Eu acho que é o Bussani, logo mais TGP e DN. Com a chance, pai. Fala uns três hits seu que caminhou, vai. O primeiro, top 1, você acha que caminhou? Cara de brava que mina maluca Já bateu na minha cara por causa Oi, dona Lara, dona Mara, dona Vanessa, dona Júlia Sua filha é boa Ela mandou o resultado te esquecer E disse que vai lá pra casa do tal Ela bebeu, surtou e capotranca Ela desceu Ai que calor Ai que calor Na morena gostosa Eu vou passar Vamos ver E com o DN, vai vir aí? Mas vai vir uma coisa nesse DN Logo menos, hein, pai? E vai lançar no meu canal, Clipão? Vai explodir, vai explodir Eu tenho certeza Clipão no meu canal? Clipão no canal do parceiro Aí, ó Bomba É nóis, vai gastar nada com o Clipão Já vai sair pesado Nos abençoe É nóis, tamo junto Só gratidão, irmão É nóis Vamos pra cima Curti o funk, Ziz? Eu já escutei um pouco MC Marcinho, velho MC Marcinho, conhece? Lógico Mas tô de boa Qual MC Marcinho? Fala uma música dele É... Glamorosa Ah, Glamorosa é antigão, né, velho Eu gosto de música antiga Você lembra dessa música aqui? No claro e no escuro Você não era nem na suída, velho Essa música aí? Você é louco Você é louco Você é louco, Lássico Eu, tô 21 21 Você era moleque, então, essa música Raipada, mano Raipada Raipada Então é isso, rapaziada Acho que eu vou finalizar o vídeo Vamos curtir um rolezinho ali Pedir pra Cindy tomar um banho rápido Levar uma armita Tartaruga Vai dormir aí mesmo, velho Vou Tá puto Ele tá, velho Mas por que ele tá puto? Porque tem que lavar a louça Ele falou que não ia lavar a gente, não, mano É, mano Padrão Falou Pai Você sabe a promessa, né? Por quê? Você encheu pro carnaval Não entra em casa Filma aqui Ó, fica quente ali É Ficou só pelo Ficou só pelo, Tói Tá rolando aqui, a filma aqui Ó Eles não trabalham Mas se o dia, eu vou te vendo Ele só tá fazendo o que você mandou Quem pediu? Agora, quem viu pedindo? Oi? Você viu pedindo pra ele? Sim, sim Eu ainda ia lavar Trabalhei o dia inteiro Vou lavar, não ia lavar Ontem o Fabrício fez a mesma coisa Ficou fora o dia inteiro E não foi cobrar o cara Ele não trabalha Ele não trabalha Ele não trabalha Ele não trabalha Independente Hoje é o teu dia Eu tô aqui O Fabrício não trabalha Ô, 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 Tói Rápido, hein? Partiu? Tem piorar rápido Tá lógico Gostar menos? Não O Débio não tá dando atenção Pros meninos aí Não tá dando atenção? Não tá dando atenção pros meninos Aí eu conversei com eles hoje Aí eu peguei o projeto pra mim Não vai ser mais frango Vai ser do frango à estética Qual a chance? Não é, não é o Capitão América Estética? É Porque a estética ou o volume? O Débio quer te botar o volume, pô Eu quero te botar um cheque de surfista Pra tu saber Mas e aí, Pai? Gostou da Casa Maromba? Gostei, tá Um ponto forte e um negativo É que é o Cabo Frutal O ambiente é legal Mas é meio bagunçado Bem bagunçado Top Um positivo e um negativo Positivo É mais organizado do que eu pensei que era Top e negativo Tem hora que tá muito bagunçado Não, mas tem que organizar É porque é muita gente, né, velho? Muita gente, cara No vídeo parece que é mais bagunçado Do que realmente é A Casa Maromba não suportou Não é feita pra suportar Uma coisa da gente que tá aqui Tem umas 15, pô A gente tá sendo feita a Casa 2.0 2.0 Vai vir pesado Aí não tem desculpa, pai Mas há a questão, pai Os caras já estão falando aqui no meu ouvido Antes de ver o vídeo, né Se você não deu conta da 1 Vai dar da 2? Aqui a galera já tá comentando O vídeo já tá em estreia Tiago Toguro Hã? Não vê se não dá conta? Dá conta, pai Pronto, você fala mais nada Zerou? Zerou Vai que você tá gordinho Você tá, pai Acho que eu perdi 6 quilos, 26 dias Quantos? 26 dias E você, pai? Vai entrar na academia não, pai? Vou entrar Pode mostrar a nave que você tá ali, pai? Pode Pode, né, pai? Deus abençoou Foi seu sonho, pai? Você demorou pra ter? Como é que foi? Fala pra galera a conquista, pai Antigamente eu andava só de pé De busão E dava um trampo de pião Igual Geraldo Você trabalhou já? Já, cara Você é louco pra caralho Trabalhou do que falam os empregos aí com você? Mano, já trabalhei com o meu vô já Ajudi ele rejunte Levar bloco Já trabalhei na feira com o meu tio também E de onde veio a música, o Dom? Foi? Na rua mesmo Na rua, cantando na rua? Na rua, aprendendo na rua mesmo Eu mesmo sou funkeiro Funkeiro mesmo Campo por hobby, tá ligado? Nunca cantei também por... Por dinheiro Por dinheiro Sempre por hobby mesmo Natural de ser humano É igual o que você faz, irmão É Você faz é natural É isso, rapaziada Lançou na viseira lá Audizão vermelho Chama, filho Lançou quando, pai? Lançou em mês e sete Final de mês e sete Fez mês e sete Então estamos uns quatro meses aí com o carro É, já faz uns quatro meses É isso aí, pai Vitorioso, né? Deus é... Como que é o cordão aí? O pingente é Jesus Cristo Vai evitar o burro É, pai Tamo junto Vamos brotar ali Tartaruga trabalhando É isso aí, pai E o site? Tá vendendo? Tá, tá vendendo Cadê o bonezinho? Mostra o bonezinho Tá aqui, pai Você usa boné, pai? Qual a chance de usar um Estudando Plataforma? Ou Quebrada venceu? O que você acha? É, dez Quebrada venceu Ou Estudando Plataforma? Qual que você curte? Isso daí que você tá usando Isso aí mesmo? Pega lá, pai Agora Eu vou apresentar Na quebrada E todo mundo vai Aí sim Qual a chance De ir pro Bairro Estudando Plataforma? Hoje Já vai pro Bairro Aí, pai Tamo junto É nóis Próximo vídeo Já é rolê Já é jets E aí, Max Tá se sentindo em casa, pai? Nossa Na hora que abraçou, mano Eu era muito firmeza Eu tô de boa Eu tô te envolvendo No patrocínio ali já Ah, é? É Pô, tamo dentro, mano Tamo dentro, né? Alguém me avisou Pra eu vir aqui Que eu vou ajudar você A salvar alguém Não tô sabendo Muito bem Calma, calma Calma Tá indo, né? Mas já pesquisa aí O patrocínio É Rocks Conhece? Não Energético É? É Mano, pode fazer uma pergunta Por que o funk não o rap? Por que o rap também? Trap Trap É Porque tipo, a cultura Hoje em dia do funk Tá muito ligada Ao vestimenta do rap Internacional Mas é tudo Cola junto No rolê É, todo mundo Não tem preconceito Então é isso, Glandário Fideliza Conteúdo top, tá vendo? Tchau, tchau